E mais agora, vou deixar uma moda assim, eu vou deixar cantando, eles, e amanhã tá combinado, aberto, 17 horas, 5 horas da tarde, já disse, já, o senhor vai tá aqui, eu garanto que vocês querem eu vou tá aqui de novo, tá bom? Ah, gente, não posso fazer nada, vocês me desculpem, vocês me desculpem, tá bom? Vou cantar essa moda aqui, deixar isso aí inteiro, se vocês quiserem cantar comigo, me desculpem, só posso pedir isso, desculpa, tá bom? Meu irmão é gente igual vocês, pode passar mal, vocês não passam mal não, não dá dor de barriga, ninguém não, cadê a dor de barriga de vocês, porra? Canta comigo isso aqui, eu vou amanhã cantar, 5 horas da tarde, eu e meu irmão, tá bom? Estamos aqui de volta, de grátis. Com voz de sangue, eu não sei de acordo, quer ver? Quer sim? Com voz de sangue, eu nem sei o que faria nesse inverno, qualquer coisa que não fosse como você, me cantaria perto de mim. Canta comigo? Canta! Canta! Estar agora no espaço Para queixar Que se ativessar Eu já vou aqui no Caribe Desumbrir Poder quem está na bola do rango E se eu atendo o bar Mas eu Eu Estar aqui 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 Combinado galera Amanhã 5 horas da tarde Jatos e Jatos Estar aqui Estar aqui Estar aqui Estar aqui Estar aqui Desculpe Desculpe E desculpe Amanhã 5 horas da tarde Combinado Jatos e Jatos Fechou Todo mundo Tchau Vamos continuar Jatos Ai galera É só Fagaçado O Jatos abandonou o palco Jatos e Jatos Jatos e Jatos